A ação foi realizada por falta de ração para tratar das galinhas. Por conta dessa greve dos caminhoneiros, o que aconteceu? Eles perderam muito. Então eles fizeram contato com a gente, nos doaram 500 frangos, um pouco mais do que eles costumam doar, e pediram espaço para eles poderem escoar uma quantidade significativa de 7.500 nessa faixa aí, vendendo frangos para a comunidade a 10 reais, 10 frangos. O Valdernaldo foi o último da fila que dobrava o quarteirão em Nova Carapina 2, na serra, a conseguir comprar os frangos. O morador está levando para casa 20 aves. Ficou sabendo da oportunidade de arrematá-las a um real cada. O destino das galinhas já foi traçado. É morte certa. O destino é morte certa e barriga cheia. O Adriano entrou na fila às 7h30 da manhã. Com a situação financeira apertada, a expectativa dele era conseguir uma ave por meio de doação. E teve sorte. Uma benção chegar em casa, despenar ela, jogar na água quente, preparar. A família vai adorar, viu? Fico muito feliz por eles poderem me ajudar. Cleide Mara arrumou uma forma de ganhar dinheiro com a oportunidade. Vendeu sacolas para os compradores transportarem os frangos. Eu estava aqui na fila, eu vi que os pessoal estavam tendo dificuldade para levar as galinhas embora. Aí eu pensei em ficar na fila vendendo saco para os pessoais. Conseguiu levar um frango para casa também? Consegui, cheguei cedo, consegui vender os frangos, levar os frangos para casa.